Ele não é um humorista, mas é um dos caras mais engraçados que eu já vi. Além de tudo, foi um grande jogador de futebol e tem uma história de vida realmente inspiradora. O nome dele, você já sabe, Denilson Show. Denilson de Oliveira Araújo nasceu em 24 de agosto de 1977 em Diadema, São Paulo. Teve uma infância pobre, mas carregava junto de si um sonho, ser jogador de futebol. Contava com o apoio de sua família, que sempre o ajudava a continuar caminhando. Denilson começou sua carreira no time infantil do Esporte Clube Ouro Verde, time do bairro de sua região. Conhecido como Gaguinho, era bem famoso no bairro por jogar muito. E aos 11 anos, chamou a atenção do São Paulo que o contratou. Aos 16 anos, chega a equipe principal do São Paulo. Denilson chega sendo uma promessa e vira uma realidade em pouco tempo. Em 1994, conquista seu primeiro título como profissional, a Comembol. Em 1995, se torna campeão da Copa dos Campeões Mundiais. Em 1996, conquista o Paulista. Também em 1996, é convocada pela primeira vez a seleção principal. E já na estreia, Denilson não decepciona. Joga muito e encanta a Zagallo, que era técnico da seleção. Em 1997, Denilson se torna campeão da Copa América e também campeão da Copa das Confederações com o Brasil, sendo eleito o melhor jogador da competição. Já no ano seguinte, com o São Paulo, conquista novamente a Copa dos Campeões Mundiais. Todas essas ótimas atuações, tanto pelo São Paulo como pela seleção, chamam a atenção dos grandes clubes da Europa. Assim, no mesmo ano, Denilson é vendido para o Real Betis da Espanha por 32 milhões de dólares. Na época, foi a maior transação do futebol brasileiro. No São Paulo, Denilson jogou 110 vezes, fez 58 gols e conquistou 3 títulos. Apesar do alto valor pago pelos espanhóis e do começo promissor, Denilson não conseguiu repetir no Betis o mesmo desempenho que o tornou destaque no São Paulo. Na seleção, sentiu o gosto amargo de perder uma Copa no banco de reservas. Em 1999, acabou por ver seu clube rebaixado para a 2ª Divisão Espanhola no fim da temporada. Tentando valorizar seu atleta, o Betis emprestou ao Flamengo para a disputa da Copa João Avelante em 2000. Mas, novamente, Denilson não brilha e volta ao clube espanhol no final do ano. Em 2001, Denilson retorna à seleção brasileira para disputar a Copa América. E, dessa vez, faz um bom torneio e se torna um dos destaques do time. As boas atuações garantiram a sua convocação para a Copa do Mundo de 2002, onde era reserva, mas atuou em várias partidas, inclusive na final, quando entrou nos últimos minutos no lugar de Ronaldo. Apesar de ser reserva, ele jogou muita bola naquela Copa. Em 2005, conquista um título de grande expressão pelo clube espanhol, a Copa do Rei. E, no final do mesmo ano, deixa o clube e vai para o Bordeaux da França para disputar a temporada 2005 e 2006. No Real Betts, Denilson jogou 183 jogos, fez apenas 13 gols e conquistou somente 3 títulos. No Bordeaux, Denilson fez uma boa temporada, mas sua passagem pelo clube francês não durou muito e, no ano seguinte, não teve seu contrato renovado. No Bordeaux, Denilson jogou 31 jogos e fez apenas 3 gols. Daí pra frente, Denilson foi, aos poucos, entrando em declínio, muito por seu problema no joelho que incomodava desde a Copa de 2002. Em julho de 2006, Denilson acabou acertando sua transferência para o Al-Nas, da Arábia Saudita, onde jogou apenas 15 vezes e fez somente 3 gols. Em 2007, assina com o Dallas dos Estados Unidos, porém, não deu muito certo. Nos States, disputou somente 11 partidas, tendo marcado apenas 2 gols. E em janeiro de 2008, o Dallas rescinde o contrato com o jogador. No mesmo ano, Denilson chega ao Palmeiras. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, teve um bom primeiro semestre, ganhando o Campeonato Paulista de 2008, fazendo gols e dando assistências nos Jogos de Matamara. Porém, o Campeonato Brasileiro foi muito pouco aproveitado e no final do ano foi dispensado pelo clube. No Palmeiras, Denilson jogou 55 jogos e fez 7 gols e conquistou 1 título. Em 2009, fez uma breve passagem pelo Itumbiara de Goiás. Após o término do Campeonato Goiano, vai para um time do Vietnã, onde jogou apenas o primeiro tempo de um jogo e marcou 1 gol. Em janeiro de 2010, acertou com o Cavala da Grécia, seu último clube, onde atuou apenas por 10 partidas. No mesmo ano, Denilson decide, por fim, se aposentar dos gramados. Um fato curioso e bastante triste foi que, após a transferência do São Paulo ao Betis, Denilson acabou levando um golpe financeiro de seu mui amigo e empresário, que o deixou completamente no zero. depois desse episódio, Denilson teve que recomeçar totalmente sua vida financeira. Em toda sua carreira, Denilson jogou 495 vezes, fez 99 gols e conquistou 10 títulos. Incluindo a Copa do Mundo de 2002. Quando eu penso em Denilson, me vem na mente um cara totalmente extrovertido e alegre. Mas eu gostei pra caramba de conhecer a história desse cara, onde ele veio como um míssil, ganhando tudo, 94 a 97, jogando muita bola mesmo. Onde de promessa, a realidade ele virou num pulo, cara. Ele foi realmente muito rápido nesse sentido. Porém, quando ele foi pra Europa, ele não teve um bom desempenho, não jogou tudo aquilo que se esperava dele. Tanto que no Betis ele teve boas atuações, claro, porque o Iunson jogava muito, mas não teve realmente aquela explosão que ele teve no São Paulo. Mas mesmo assim, a gente não pode esquecer do Denilson, de 2002 na Copa do Mundo. Onde ele foi sem reserva, mas o cara arrebentou, bicho. Ele jogou muito, muito mesmo naquela Copa. Todas as vezes que ele entrava, ele dava um gás a mais no jogo, mudava o jogo completamente. Pra mim, ele não foi um re-zero. Pra mim, ele foi um décimo segundo jogador mesmo, importantíssimo mesmo na Copa. Enfim, o Denilson, pra mim, cara, ele é um cara super gente boa. Eu acho que ele passou por problemas complicados, assim, cara. Que foi o golpe que ele recebeu financeiro, o joelho dele que de 2001 pra frente já começou a incomodar ele. Tanto que ele fala em entrevistas que em 2002 ele jogava com dor. E daí pra frente ele foi levando e ainda levou, ainda até 2010. Ali, tentando ser um jogador profissional. Mas o fato é que o cara passou por vários problemas. Não foi um extraordinário jogador, um craque, craquíssimo. Mas ele foi, sim, um ótimo jogador. Um jogador pra se tirar o chapéu, sim, cara. Eu acho que o Denilson passou uma imagem pra gente de um cara muito feliz, um cara muito alegre. independente dos problemas que a vida traz, independente dos problemas e os obstáculos que a gente tenha que passar, ele me parece ser um cara muito feliz e muito verdadeiro. Acho que, além de um ótimo jogador, ele passa essas qualidades pra gente de uma forma muito legal. E pra mim, ele é um dos melhores comentaristas que existe hoje na mídia brasileira. Não se esqueça que a gente tem agora uma programação do canal aí. Muito legal, onde toda segunda vai ter uma história de um jogador diferente às 20h. E toda quarta, às 20h, também vai ter um vídeo ali onde eu dou minha opinião, entro em debate, por assim dizer, em algum assunto, seja atual ou não. E sexta-feira, também, às 20h, tem a nossa série do nosso modo carreira no FIFA, 16 ainda por enquanto, enquanto não chega o 17. Então, tem toda essa programação, se inscreve no canal aí pra você não perder os próximos e próximos vídeos aí, beleza? E não se esqueça, se você curtiu, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha aí. E se você tem algum jogador na mente aí que você gostaria de estar aqui contando a história dele, você deixa aí nos comentários. Muito obrigado mesmo por você ter assistido até aqui e eu vou indo nessa. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho